Oi, eu sou a Elisa e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje a gente vai falar de um tema que vocês andam pedindo muito durante as minhas lives no Instagram, que é como se preparar para estudar fora do Brasil. Então já se inscreve no canal e deixa seu like para que isso vire uma série recorrente aqui, porque ainda tem muita coisa para falar nesse tópico. E também para você não perder nenhum conteúdo novo. Antes da gente começar a falar especificamente sobre estudar fora, eu preciso deixar claro algumas coisinhas aqui. Primeiro de tudo, eu não sou formada na área e tudo que eu vou falar aqui é baseado nas minhas vivências e não existe só um jeito certo de fazer todo esse processo. A segunda coisa é que eu vou falar sobre curso de nível universitário de duração de 4 anos nos Estados Unidos. Eu não vou falar sobre pós-graduação, sobre curso de férias, sobre extracurriculares, etc. E se vocês quiserem que eu traga alguém para falar sobre cursos na Europa, eu posso ver se eu consigo. Na minha opinião, a parte mais essencial de todo esse processo é ter muito tempo e dedicação. O processo é chato e burocrático, mas é mil vezes melhor que o Enem e o vestibular, eu prometo para vocês. Porque lá nos Estados Unidos as faculdades te analisam de uma forma holística. Você é mais que as suas notas, apesar que as suas notas são muito importantes para a sua admission. Momento glossário. To apply é o processo de mandar todos os seus documentos e redações para as universidades. Application é tudo o que você vai mandar para as universidades. Admission é o processo ou fato de ser aceito em uma organização. E undergrad é um aluno que ainda não se formou, mas já está na faculdade, e ele vai se formar em nível de graduação. Por isso que é undergrad. É importante lembrar que o ano letivo nos Estados Unidos vai de agosto, setembro a junho do ano seguinte, enquanto aqui no Brasil a gente vai de janeiro, fevereiro até novembro, mais ou menos dezembro, né? Então, na minha humilde opinião, o melhor de tudo seria você começar esse processo no seu primeiro ano do ensino médio. E lembrando que nos Estados Unidos o ensino médio começa no nono ano, Mas eu estou falando do primeiro ano do ensino médio brasileiro, tá bom? E você pode se perguntar Basicamente, é isso mesmo. Mas é porque a gente sabe como o Brasil é um país muito, muito burocrático, e as coisas levam muito tempo. E provavelmente você vai ter que traduzir muitos documentos, porque a grande maioria deles vem em português, né? Então, é importante que você tenha todo esse tempo de sobra para que se alguma coisa der errado, você tenha tempo para resolver antes de você perder a deadline. Agora, vamos visualizar o que seria o timeline perfeito, na minha opinião, para você que estuda numa escola brasileira e está no primeiro ano do ensino médio. E se você está no segundo ano do ensino médio e não começou a ver isso no primeiro ano, não se preocupa. Eu só falo isso para vocês terem muito tempo. Mas se você começar no segundo ano do ensino médio, tudo bem, você só vai ter que correr um pouquinho mais, mas vai dar tempo. Está tudo certo. A primeira coisa que você tem que fazer quando você chega no primeiro ano do ensino médio é começar a pensar o que você quer cursar. Você quer cursar alguma coisa na área das exatas, das biológicas, das humanas? Nos Estados Unidos, você pode mudar de curso, sim, mas é importante que você tenha uma escolha da área em geral que você quer estudar. Tendo uma ideia de que área você quer estudar, ajuda a te direcionar para faculdades específicas. Por exemplo, o MIT, que é The Massachusetts Institute of Technology, que só tem, como diz o nome, coisas relacionadas à tecnologia, ou a AMDA, que é The American Musical and Dramatic Academy, que, como diz o nome também, só tem musical e drama, e outras coisas nessa área. E você também tem que começar a pensar onde você gostaria de cursar. Você pensa se você quer ir para uma cidade grande, ou uma cidade pequena, no norte ou no sul dos Estados Unidos, se faz sol, se faz frio, se neva, e também pensar qual é o tipo de aluno que eles aceitam. Qual a porcentagem de alunos internacionais, de mulheres, de homens, da comunidade LGBT, se a faculdade segue alguma religião, e se há uma presença muito forte dela em sala de aula, entre outras coisas que vão afetar a sua maneira de se relacionar com quem você estuda. Pensar também se você quer ir para uma university, onde tem programas de PhD, e os alunos desses cursos dão aula para os undergrads, ou seja, eles não são professores formados, ou se você quer ir para um college, onde normalmente tem professores formados na área, e só tem undergrads. Um não é melhor que o outro, mas são só duas maneiras de receber sua educação. E também pensar o que você precisa ter na faculdade, se você quer ir para uma fraternidade, se você quer ir para uma sororidade, tem muita festa, é uma faculdade reconhecida no mercado de trabalho, o que você quer para o seu ambiente escolar. E lembrando que até agora você só está pensando e tendo ideia, então você ainda não precisa se estressar. Ainda. Chegando no segundo semestre do seu primeiro ano do colegial, é hora de começar a pesquisar nomes de universidades e faculdades. Não importa também o da sua lista de pesquisa agora, mas daqui a pouco a gente vai diminuir o número de universidades para 10. Na realidade, você pode aplicar para quantas faculdades você quiser, mas com a quantidade de coisas que você tem que fazer na application, ter 10 faculdades finais, te dá a oportunidade de se dedicar para cada uma das applications, mas ainda ter uma grande variedade. No fim do dia, quem vai fazer todo esse trabalho e pagar pelas applications é você e seus pais, então só vocês podem tomar essa decisão. O valor das applications varia. Algumas instituições não cobram de alunos internacionais, mas a grande maioria cobra uma média de 100 dólares, porque algumas só cobram 60 e algumas cobram 150. Isso depende da instituição. Durante o segundo ano do ensino médio, você vai focar em estudar para o SAT. Você vai fazer simulados, revisar o conteúdo e aprender como se faz a prova. Essa é a parte mais importante, porque tecnicamente a matéria que cai na prova, você já aprendeu. O problema é o tempo. Se me dessem o SAT sem tempo para fazer a prova, eu provavelmente ia gabaritar. O problema é que você tem que ser muito rápido e você não pode cometer nenhum erro, porque não vai dar tempo de revisar. Ao todo, eu fiz o SAT duas vezes. Eu fiz dia 7 de dezembro de 2019, que foi durante o meu segundo ano do ensino médio, e dia 13 de março de 2020, que foi durante o meu terceiro ano do ensino médio. Se a próxima prova não tivesse sido cancelada por causa da pandemia, eu teria feito o SAT mais uma vez. E ao mesmo tempo que você se prepara para fazer o SAT, é importante que você já comece a diminuir sua lista de faculdade. Com isso feito, você vai conseguir perceber o que você precisa fazer especificamente para cada uma das suas applications. A grande maioria das applications, você consegue fazer pelo Common App, Common Application. Mas algumas, como as UCs, que são as universidades estaduais da Califórnia, têm seu próprio sistema. E se você ainda não conseguiu decidir sua lista no meio do seu segundo ano, tudo bem, não precisa entrar em desespero. Mas você já consegue adiantar um serviço que vai ser bem necessário lá na frente. Mas já é hora de você preencher um questionário e uma essay que vai para todas as faculdades. E na sua essay, também conhecida como Personal Essay, você vai contar um pouco sobre você, respondendo uma das várias perguntas que tem lá em no máximo 650 palavras. Aí você pode falar um pouco sobre você, seus interesses, suas conquistas, uma experiência que você passou, algum prêmio que você ganhou, ou algo que foi muito importante e impactante para você. Essa é a hora da faculdade te conhecer. E você tem que convencer que você é o melhor aluno para eles. Agora você chegou no terceiro ano do ensino médio. Aleluia! Na minha opinião, eu acho que esse é o ano mais difícil de todos. Eu sinto muito. Porque esse é o ano de tomar decisões. Eu sou péssima em tomar decisões. Eu sou muito, mas muito, mas muito indecisa. Se você ainda não tiver feito o SAT do fim do ano passado, é hora de correr atrás disso. E também preparar o que mais você vai precisar. Se você vai precisar de algum SAT de matéria específica, de literatura, de história, de matemática avançada, de biologia. E também, como nós somos alunos internacionais, alguma hora no seu terceiro ano, você vai ter que fazer uma prova que demonstre que você tem proficiência na língua inglesa. As provas mais populares são Why ELTS e o TOEFL. De novo, é importante checar qual teste a faculdade que você vai apply aceita. E lá naquele meinho do seu terceiro ano, é a hora de fechar a tão temida lista de universidades. Como eu disse antes, é recomendado, e eu concordo com essa recomendação, que você só apply para 10 faculdades. Para conseguir fazer cada uma das applications com muito cuidado. Porque as faculdades provavelmente vão pedir uma ou duas essays além da sua personal essay. O que é muita coisa para escrever. Essa lista deve ser composta por 10 instituições que têm diferentes perfis de alunos e diferentes taxas de aceitação. 3 das 10 faculdades vão ser as mais difíceis de entrar. Onde você pode até ser o aluno ideal para eles, mas a taxa de aceitação é menor do que 20%. As próximas 4 instituições vão ser de dificuldade média de entrar. São aquelas que têm a taxa de aceitação entre 20% e 50% e você é o aluno ideal para eles. E as últimas 3 faculdades são as faculdades mais fáceis de entrar. Por fáceis, eu não estou dizendo que é garantido que você entre, mas existe uma possibilidade maior. São todas aquelas que a taxa de aceitação é acima de 50%. É aquela instituição que você é quase bom demais para eles, que você é bem melhor que o aluno ideal. Para entender quem é o aluno ideal de cada escola, você vai procurar nos sites das instituições qual é a média de notas do SAT de quem é aceito, qual era a média de notas dessas pessoas durante o ensino médio, se todos os alunos faziam algum tipo de trabalho voluntário, se eles são empreendedores, se eles são criativos e assim em diante. Eu, no fim, decidi só apply para 6 universidades. Sim, de 19, eu fui para 6. Por volta de setembro ou outubro do seu terceiro ano do ensino médio, você vai precisar decidir que tipo de application você quer fazer. E aqui vai a lista de opções. Você pode fazer Early Decision 1, que o deadline é mais cedo, é em novembro, e você fica sabendo também mais cedo se você entrou ou não na faculdade. Para essa application, você tem uma espécie de prioridade. Você assina um contrato dizendo que se você passar nessa instituição, você retira todas as suas outras applications, e você promete que você vai para a instituição que você passou, o que faz com que sua chance de entrar aumente um pouquinho. Porém, você só pode fazer o Early Decision para uma escola. Normalmente, quem faz Early Decision faz para Dream ou para Reach School, o que faz com que as chances aumentem só um pouquinho. Aí você tem o Early Action, que também tem o deadline cedo, e também você descobre se você passou na faculdade ou não cedo. Mas a única diferença do Early Decision é que você não assina um contrato dizendo que você promete estudar naquela instituição se você passar. Essa é mais para quem quer se livrar logo das applications e ficar sabendo se entrou ou não logo cedo. O Regular Decision tem um deadline normalmente em janeiro. Como a grande maioria das pessoas faz Regular Decision, realmente demora mais tempo para sair se você passou ou não. E também, algumas escolas têm o que eles chamam de Early Decision 2, que é para todo mundo que fez Early Decision 1 e não passou, você pode fazer Early Decision 2 para outra universidade. Funciona da mesma maneira, você também assina um contrato. Por exemplo, se eu applied para minha Dream School A em Early Decision 1 e eu não tiver passado, eu posso aplicar para minha Dream School B em Early Decision 2. E com base nisso, você vai fazer a sua application no fim do seu terceiro ano do ensino médio e no começo do ano seguinte. E aí agora, você senta, acende umas velhinhas e reza para que você passe em alguma instituição. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas eu espero que ele tenha ajudado você a entender um pouquinho melhor qual é o processo de apply para o exterior. E não se preocupa que eu ainda vou fazer vários vídeos falando como escrever as redações, qual é o checklist de coisas que você precisa ter, como estudar para o SAT e muito mais. Se você tiver alguma dúvida, também não esquece de pôr nos comentários que eu prometo responder todas. Como sempre, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal porque realmente me incentiva muito a continuar criando. E também comenta aí o que você achou do vídeo e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo. E não esquece de me seguir nas minhas outras redes sociais, o meu TikTok e meu Instagram é elizanembergpalha, tudo junto. E eu também criei um Twitter para conversar com vocês, que é elizaapalha. Está aqui tudo escritinho. Muito obrigada pela atenção, beijos e até já! E aí E aí E aí E aí E aí